Agora a gente vai fazer uma homenagem Agora chegou Pra uma pessoa que é ícone E juntitiva Foi em todo esse final da Libertadores Mas ainda foi, vem pra cá Queria chamar o vento aqui Da comissão técnica pra entregar Essa decisão, homenagem A gente fez uma homenagem simples Vai dar decoração Isso serve de nova origem Mas é de todos os times Está abraçando ele Pessoal de tiba Ele joga pra gente Mas ele é de todos os times Todo mundo gosta do cara Não tem uma pessoa que não respeita ele como atleta Provoa todo mundo E calou E calou Santos é o novo campeão Glorioso golfineto praiano Não tem uma pessoa que não respeita ele como atleta Nova origem Segunda-feira B Há 5, 6 anos Mas o que eu mais gostei de jogar na minha vida Foi no Segunda-feira B E Nova origem E meu voto Vai ser tempo no Ares E no QQ Daqui 3 anos O que ele vai ser um campeão? O que ele vai ser um campeão? Sem campeão no Ares Ela é letzte na mandar Seguem, vamos lá! O-o-o que se deu, o-o-o que se deu, oi joe 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 ju além do sujeito. É meu pé! Tu tá confuso o perdoínse. hehe tamando da brega brilhada para ele. liked